Quem tem um pé um pouco acima ou abaixo da média, sabe bem como é difícil comprar um calçado, comprar um tênis, comprar um sapato, comprar uma sandália. É sempre aquela história, encontra o número, mas o modelo não agrada. Ou acha o modelo, mas não tem o número certo. Com sorte e muita procura, é possível encontrar o modelo ideal nas lojas. Mas essa não é uma tarefa nada fácil. O Rafael Silva vai trazer essa matéria pra gente. Você que tá aí em casa, você tem um piazão muito grande? Ou seu pé é bem pequenininho? Vamos ver então, balança. 47. Este é o número dos sapatos que o João Guilherme calça. O tamanho impressiona. E claro que apelidos não faltam para o jovem. Já foi João Grandão, Amuralha, isso foi sobre a minha altura. E sobre o meu pé, já foi Arca de Noé e Titanic. E tem um detalhe, ele tem apenas 12 anos. E apesar da pouca idade, o João Guilherme mede 1,87 metros. Mas com o pé deste tamanho, vem o maior problema. A dificuldade para encontrar calçados em qualquer loja. O sapato pra mim é difícil, porque eu sempre fiz muito modelo. Ela sempre olhava, perguntava se tinha meu número, perguntava pra minha mãe quanto era, perguntava se tinha. Sempre respondia que não, eu sou o jeito de chuteiro uma vez, nem durou muito, que apertou durante o tempo. A mãe dele conta que quando o João tinha 9 anos, já calçava 39. Foi aí que a dor de cabeça teve início. Aí era difícil, como é que acha sapato pra criança de 9 anos, número 39. Aí eu assustei, né, porque não é todo dia que você acha alguma coisa que lembra criança, né. Ele ficava também, ele queria um sapato da Hot Wheels, ele queria um sapato infantil, ele queria uma sandália com detalhezinho. E não tinha, não achava. E as dificuldades estavam apenas começando. Eu chegava na loja e comprava um sapato mais colorido. A sandália mais colorida, aquela sandália verde-limão que ninguém compra. Aí eu comprava ela, porque aí ele se sentia mais infantil, ele se sentia mais criança. E o João não é o único a procurar por calçados em tamanhos maiores. Pela dificuldade de encontrar numeração. Nem todas as marcas fabricam tamanho especial, nem todas as lojas têm tamanho especial pra vender. Eles querem comprar, mas não tem aonde encontrar. E se o João tem dificuldades em encontrar calçados maiores, com a Ellen é o contrário. Ela calça 33 e apesar da diferença, eles compartilham do mesmo problema. A gente olha o modelo, tudo, mas na hora que você vai perguntar se tem o número, a pessoa fala, não, só até 34. Eu me sinto muito com preconceito, porque não é só criança que tem o pé número 33. E hoje em dia as crianças estão caçando adulto, né? Não é criança, não é número infantil. Você vai na loja infantil, tem 36, tem até 36 na loja infantil. Agora na loja de adulto não tem numeração 33. Enquanto isso, o pé do João vai continuar crescendo. Ele ainda tem mais uma fase bem longa ainda pro crescimento. Geralmente meninos crescem até 18, como todo mundo diz. Então ele ainda tem mais 6 anos pra crescer. Então provavelmente ele vai chegar a 2,5, 2,6. E o pé vai crescer também? É junto, né? É proporcional. Não sei o que fazer, a gente vai ter que começar a comprar... Minha mãe tá falando de quem, mas eu tenho que usar o tênis, eu tenho que usar a caixa.